Pessoal, bem-vindo a mais um Lula Sosverda e hoje vocês vão aprender a fazer essa bandejinha do Cintinho da Luna. Quer aprender? Continua assistindo aí. Oi pessoal, começando mais uma semana de VEDA aqui no canal. Hoje é nosso VEDA número 21 e como eu falei na introdução, a gente vai aprender a fazer essa bandejinha que eu fiz para o show da Vitória. A minha é de MDF, pintada. Aí eu expliquei para vocês o passo a passo de como pinta, como faz o cintinho, como faz a vivela, tudo bonitinho. Mas também vocês podem fazer a mesma bandeja de caixa. A minha é com caixa de MDF, eu pintei e tal, né? Só pintei por fora, não pintei por dentro, tá vendo? Só pintei por fora mesmo. Eu pintei a caixinha e tal. Mas vocês podem fazer com caixa de sapato, caixa que você pega em mercado, encapar com papel, encapar com EVA. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo da Amanda, minha amiga, lá do canal E as Crianças, que ela postou esses dias ensinando a encapar a caixa com papel para fazer bandeja. Então é mais ou menos o mesmo estilo. Dá para fazer igual eu fiz aqui, pintada, você encapando ela com papel, os detalhes em papel. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo dela e no final também do vídeo lá nos links que aparecem no final eu vou deixar. para vocês poderem ver lá o passo a passo dela. E se você quer fazer de MDF que nem eu, pintada, bem assim, eu vou explicar agora o passo a passo de como eu fiz essa daqui. Se você quer aprender, continua assistindo aí. Vamos começar o passo a passo, gente. A primeira etapa é a pintura. Eu estou usando essa tinta de artesanato fosco, cor azul turquesa. Aí já tem uma pintada, eu vou pintar a segunda agora. Aí as minhas caixinhas de MDF já vem lixada, vem para ela só pintar. Tem que ver o MDF que vocês vão usar, se precisa lixar alguma coisa, vocês vão observar na caixa de vocês. Se precisar lixar, você dá uma lixada com a lixinha de bandeira, limpa e faz a pintura. No meu caso eu não precisei lixar, tá? Eu coloquei a tinta aqui, ó, nessa bandeja de isopor. E estou usando um rolinho de espuma, que o rolinho de espuma é bom porque não marca, não deixa marca de pincel. Eu já dei aqui uma de mão e vou dar a última agora. Tá bom? Então bora lá pintar. Você vira aí a ideia. A segunda de mão e a última de mão de tinta vai deixar secar bem sequinho para a gente poder continuar. Agora a gente vai continuar na nossa bandeja, né? Fazer a segunda etapa. A gente já pintou ela, ó, dei duas de mão de tinta nela azul, deixei secar bem. Eu pintei só por fora, tá? Não pintei por dentro da caixa, só por fora. E agora a gente vai fazer o cinto da luna, a gente vai pintar o cinto da luna. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar esses materiais, ó, tintinha vermelha, PVA, fita crepe, rolinho, pincel e a bandeja de isopor para colocar a tinta. Então a gente vai demarcar na caixa com a fita crepe é onde a gente quer que fique o cinto. E aí a gente vai pintar, tá? Vamos lá? Então, ó, eu marquei com a fita crepe é onde eu vou pintar o cinto. Tá vendo? Essa parte aqui que tá sem a fita é onde vai ser o cinto. Você tem que garantir que a fita crepe tá bem, ó, presa, pra não passar tinta por debaixo dela e manchar a sua bandeja. Então aí a gente vai pintar agora essa parte. Ó, eu pintei da primeira de mão, mas deu pra vocês verem que não cobriu perfeitamente, tá vendo? Então eu vou deixar secar essa primeira de mão e dar mais uma de mão de tinta vermelha depois. Olha, três de mão de tinta. Agora já ficou um tom de vermelho bom. Eu vou deixar secar totalmente pra depois tirar a fita crepe. Então eu vou deixar secando aí e quando eu for tirar a fita crepe eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra gente finalizar a nossa bandeja, falta agora fazer a fivelinha do cinto. E pra fazer ela eu vou usar o EVA, tá? O EVAzinho amarelo. Você pode falar, ai Dani, não podia pintar e tal? Podia, podia pintar, podia usar feltro, mas eu achei que pintando não ficou tão legal por causa das cores que tem aqui. O amarelo meio que se mistura com elas e não fica muito legal, tá? Então eu achei que fazer a fivelinha com EVA ficou melhor, tá bom? Então eu cortei. Você vai medir a sua tirinha aqui que você fez o cinto pra ver, porque é baseado nela que você vai fazer a fivelinha. A minha tira aqui deu 3,5 de altura. Então eu cortei um pedaço de EVA, um quadradinho de EVA de 4 por 4, tá? Aí eu vim com a régua, aqui na parte de trás onde você vai colar, que é onde você fez o risco inicial pra não ficar aparecendo os riscos de lápis. Vou medir meio centímetro de cada lado. Então daqui pra cá, meio. Daqui pra cá, meio. Daqui pra cá, meio. E daqui pra cá, meio. E com esses riscos de meio centímetro, vou formar um outro quadrado aqui dentro, desse quadrado maior. Que é pra gente cortar e fazer o vazado do nosso cinto. Então a gente vai riscando. E vai formar um outro quadradinho aqui dentro, tá vendo? Aí você vem com a tesoura, dá um pique e vai cortar esse quadrado menor que você desenhou aqui dentro. E aí ó, formou a nossa fivelinha. Eu já tenho aqui as duas, as duas bandejas. E aí a gente só vai colar. Você pode colar com cola quente, cola de silicone, cola instantânea. Eu vou estar usando a cola instantânea. Tá? Mas tem que tomar cuidado com a cola instantânea, porque quando ela cola, ela cola, né? Não solta mais. Então tem que tomar cuidado pra não colar torto. Tá? Mas aí eu vou estar usando ela. Passa um pouquinho de cola. Pega. E posiciona ele aqui. No lugar certo e colou. E tá pronta a nossa panejinha do cinto da lua. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Qualquer dúvida que vocês tenham também, deixa aí que eu respondo, tá bom? Como eu falei, os links que eu citei no começo do vídeo vão estar aqui no final, aparecendo na tela final. E também na descrição do vídeo. Agora vocês aqui amanhã no próximo VEDA. Beijo, 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 beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus